Oi gente, bom dia. Antes de começar o vídeo hoje, eu gostaria de agradecer e mandar um beijo especial a todos vocês que se inscreveram no meu canal, que assistem meus vídeos, que curtem e me enviam comentários carinhosos. Sinceramente, gente, eu estou adorando interagir com vocês. E essa orquídea linda vai para vocês que estão sempre aqui comigo. Obrigada, tá? Um beijão para vocês e fiquem sempre com Deus. E vamos ao vídeo. Oi gente, hoje eu quero mostrar para vocês essa orquídea que eu comprei lá no Carrefour. Ela está comigo já tem oito dias e está assim, ó linda. Quando eu comprei, ela tinha só duas flores abertas e vários botõezinhos. Agora ela já está com cinco flores e continua linda. Nossa, parece que ela é desenhada. Incrível essa orquídea. Ela é uma mini fal e está com três hastes florais. Tem muito botãozinho ainda para abrir. As folhinhas, ó, estão super saudáveis. Eu vou filmar a cada dia um pouquinho, que abriu uma flor, para depois eu mostrar tudo para vocês, pessoal. Oito de volta aqui. Estamos no 12º dia e já tem mais flores abertas. Tem duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove flores abertas. E ela está indo. Tem mais dois botõezinhos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, ó, que vai abrir, acho que amanhã. E ela está gostando, quer dizer, eu achei que ela me deu um sinalzinho aqui, que essa florzinha aqui, ó, bem murchou. Então, eu acho que ela estava pegando sol até 10 horas da manhã, 10 e meia direto. Eu acho que ela não gostou, então foi o vento da noite. Teve uma noite que ventou bastante. Aí, no dia seguinte, a florzinha começou a murchar. Só essazinha aqui, ó. Só essazinha aqui. É essa. Tá vendo? Aí, eu não sei se foi o vento ou se foi o excesso de sol. Mas o que eu resolvi fazer? Eu levei ela para dentro de casa, porque eu estou meio perdida ainda. Não sei se ela gosta. Aqui no meu terraço, não tem como deixar, porque é sol direto, o dia inteiro. Aí, o que eu estava fazendo? Deixando dormir aqui, pegar o sol até as 10 horas da manhã. E depois, colocava ela para dentro, 10 horas, 10 e meia. Aí, aconteceu dessa florzinha murchar. Não sei se a florzinha já era o tempo dela de murchar. Mas aí, eu achei que era um sinal que ela estava me dando, que ela não estava gostando muito desse. Ela estava lá e veio para cá. Até porque eu li que orquídeas gostam de ficar sempre no mesmo lugar, né? Mas não sei. Aí, eu estou meio perdidinha ainda aqui. Ainda estou me adaptando a ela e ela se adaptando aqui. Aí, conclusão. Levei ela para dentro de casa. Mas ela está assim, ó. Continua linda, gente. Com mais flores abertas e mais botõezinhos. Aí, está aqui, ó. A gente está se adaptando. Vamos ver. Eu estava doidinha para postar para vocês verem. Eu queria até esperar abrir todos os botões. Mas eu acho que eu não vou resistir. Eu acho que eu vou postar hoje mesmo, gente. É isso. Um beijinho para vocês. E essa é a minha Phalaenopsis Exótica Mini Fall. Tá? Beijinho. Tchau, tchau. Fiquei com Deus. Tchau.